E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, o Rimaslo HD, bora reagir às melhores batalhas. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, bora lá reagir rapaziada, bora, 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 bora. Deixa eu só roubar aqui, pera, 3, 2, 1. Tô parando no meu caralho. E é bate e volta, tá? Vem. Vai me guardar no bolso, olha que ridículo. Mas aonde que cê vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente e meus títulos? Amassou. Ei, não adianta reclamar não, arrombado. Você tá sendo ruim? Faz assim, manda um pix pro jurado. Jamais, vou te explicar. Se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar. Por isso agora, meu mano, isso não me convém. Manda um polém, quis gargurar no meu bolso a sua costura. É uma pena que você não tem. Tá ligado, cuzão? Eu desafiei jurado. É, desafio de novo depois de ser amassado. É, pode me olhar com essa cara de deboche. Bate você, bato o balão, bato o balão, bato o dorote. Jhonny monstro demais. Agora eu entendi, mano. Rimas em 3, 2, 1. Ele ficou todo desesperado. Agora me fala o que que adianta. Ele não tá entendendo o meu mano. Pra casar você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto. Por isso que almoça e janta. Leva uma doa, olha pro Orochi. Que o ovo dele tá parado na tua garganta. É louco que o Jorinha amassando também, hein. Rimas em 3, 2, 1. Rima, bora. Eu também não sou suporte, cuzão. O nome disso é freestyle. Eu chego lapidando o índice e mostrando cada detalhe. Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle. Eu não tenho rimas de suporte. Eu tenho o título com post-line. Viram que não adiantou nada. Por isso que ele não avança. Ele não entende de nada. E não é misto inteligente. Ele só se cresce como homem. Se tiver na frente de criança. O cara do 10 anos de corre. Tá brindando na minha frente. Só rimas de porada. Você é meu saco de bocada. Amassou muito. Eu sou da tropa do Leléu. Mata em criança e topo em um bar do que o Shabu é. Mais que o Shabu é. Mas eu... Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Wars faz seguir-me improvisada. Você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada. Uau! Agora. Vamos lá. 3, 2, 1. Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, você tem que... Mas eu que se fudeu, continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Pum, pum. Acertei, dogara. Calma que eu já vou rimando, mano. Agora a gima é rara. Ah, não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C. Ah, uau! O que eu que ouviu, copiou, foi você. Do puto de Paris quando rimou aí em privê. Você quer copiar o flow dos outros, se fudeu. Eu trouxe uma Michigan. O resto quem faz sou eu. Sou eu. Mas calma, trouxe a Michigan. Rao, pau, 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 porque eu trouxe a minigun. Aí... Bolsa demais. Mas você não entendeu. Calma aqui, tem mais uma rima. Quem mandar aqui é eu. Parabéns pra você. Você trouxe a minigun. Eu também trouxe um mai. Você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, você tá certo. Trouxe o tubarão. Um beat muito certo. Sabadão, voltou pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Ai, meu Deus. Boa, maneiro, maneiro. Trouxe vai vitar pra você. Faltou você comprar o jurado. Eu não vou comprar o jurado. Eu não me desespero. Terceiro, duvidoso, claro. Foi dois a zero. Aí tu vai vender. Fudeu que te pede. Dois da punch que é foda. Contra a missão se rende. Foi dois a zero. O que, porra? Vai se fuder. Não acertou o avanço. Quem acertou foi o JB. Porque cê sabe, meu mano, que nada se acostuma. Se não botar Detroit, você não acerta uma. Acerta o cara. Eu vou fazer meu tri, porque eu rimava. Antes disso existir. A batalha é de dupla. Aqui é uma tortura. Se eu erro o tiro, vem fogo de cobertura. Meu mano, você é um bosta. O tiro de cobertura acertou nas suas costas. Você sabe que você tá desacinha. Copia um puto de Paris. Sai daqui, eu sou a putinha. Você que é uma putinha. Sei que é uma putinha. Calma que eu vou rimar. Cê vai perder a linha. Acerta minhas costas. Vou causar seu fim. De frente cê não bate. Só assim pra ganhar de mim. Oh! Oh! Oh, coitado. Pra você ganhar de mim, cê tem que vir multiplicado. Tá achando, meu mano, cê é gigante? Não é porque seu cabelo é grande. Que seu coco é pensante. Ele é pensante no improvisado. Mas calma que eu que me sei ficar de lado. Pra ganhar do Johnny, tem que ser multiplicado. E também você e o Vitor. Vou bater nos dois. Pra você sentir um terço do que você fez com o jurado. Boa, maneiro, maneiro. Da hora, rapaziada. Ba-bada. Viva! E aí, JP, seja bem-vindo. Mas você já vai sair batido. Porque você sabe que cê é o idiota. Conheça as ruas de São Paulo. Morre aqui nas ruas de AIJ. E aí, JP, seja bem-vindo. Agora. Prima. Prima. Agora. Tá ao lado. Prima. De Madureira não amassa nada, alguém avisa, pense, otário, que a cara já nasceu amassada É, 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 não vamos sair de cada rima, continua, eu amassar minha cara, acabou, eu amassar tua É por isso que você é baba ovo, você nasceu amassada, eu vim palmaçar e dovo Por isso que agora você cai do cavalo, te mata e madureira e te possui, então vamos lá Então vamos lá, 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 vamos lá Busca porra nenhuma, vem buscar lá amanhã e se tiver disposição pra bater a tua fã Paga a minha fã, paga o putzão e segue igual no Instagram Sai ligado, filha, que eu vim te dizer, masoquista, você tá pagando pra morrer Hoje o prédio te espanca, cê se perde da trilha Eu vou ter que te amassar dentro desse ringue pra representar minha família E a girassol, você pode me pôr na sua mira Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira Só que essa planta é verdade, por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera? Sou inofensivo, o gancho ele vem, de onde cê menos espera Essa rima é minha, cê tá me copiando Mandando essas horas, rima que eu mandei alguns anos Você é a florzinha, eu machigo igual o Mac feliz E aí, florzinha, eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac feliz, na hora que você tem tom Só que o Mac também tem o brinquedo e o meu é de furar muletom Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor Cê mandou as rimas minhas, peguei a sua rima e fiz algo bem melhor Tá suave, vou bater em você, sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo vai furar muletom Pode atirar 20 bolas do meu peito Que se não aceitar nenhuma da minha cima eu vou estar na história do mesmo jeito Não sei o mesmo jeito pra te atirar nesse show Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpom, grimpom Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle, o que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar, grimpom, grimpom É o DMC de Guarulhos, só flow, só flow Fatality absurdo do Prado, mano Vou tomar a coça, porque a vitória do Prado é que é muito notora Você tem o flow, tem presença, mas o meu tio tem história E o DMC da Norte, eu gosto tão legal Por dentro você é um menino, por fora Marra e cara de mal Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Eu sou a cara da Zona Leste Agradeço a cada um de vocês pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, se inscreva aqui no canal RimaSloga, derruba 600 mil inscritos Tamo junto, é lá isso, falou